O que o seu pet pode ou não pode comer? O seu pet pode ou não pode comer biscoito? Ou seria bolacha? Não, não pode! Porque é um carboidrato e carboidrato vira açúcar no organismo do seu pet. E nós pets não conseguimos digerir tanto açúcar assim. O que pode causar diabetes? Entendeu, né? Ponqueca! Oxi, sai daí, Ponqueca! Enfim, já deixa o que você quer saber se o seu pet pode ou não pode comer.